Capítulo de número 20, livro de segunda crônica, capítulo 20, você for achando, você vai se colocando sobre os pés. Já foi falado aqui de oração, uma confirmação da palavra que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Segundo a crônica, capítulo de número 20, quem achou, diga um glória bem alto. Amém. Acordaram. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que eles já estão em Azazontamar, que é em Gede. Ou seja, eles já estão próximos, diga o seu irmão, estão chegando. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para festejar ao Senhor. Vocês estão comigo? Então Judá se ajuntou para festejar ao Senhor. Para o quê? Para o quê? Por isso que você tem que examinar a Bíblia, porque numa dessas vocês passaram batido. Não, mas eu disse isso de propósito, para vocês que estão ligados. Então Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse Ah, Senhor, Deus de nossos pais, Proventura não és tu, Deus, nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Proventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, olha, se algum mal nos sobrevier, se vier espada, juízo, peste ou fome, eu não vou fugir, eu não vou me esconder, mas nós vamos se apresentar diante desta casa, e diante de ti, por quê? Porque o teu nome está nesta casa, o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos... Pai, fala conosco mais uma vez, sejam os nossos ouvidos atentos à tua voz, porque a tua palavra, ela tem destino certo, eu sei que o Senhor já está falando, e continuará a confirmar a tua palavra, pois tu és fiel e justo, e a tua palavra, Senhor, ela não erra, mas ela faz aquilo que lhe apraz, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, todo embaraço, Senhor, toda, meu Deus, intimidação, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, a tua palavra, que seja destruído, Senhor, que nós venhamos atentar a tua voz, e sair daqui com posse da nossa vitória, no nome poderoso de Jesus, e quem crê, se assente, aplaudindo a palavra de Jesus. A palavra de hoje tem por tema, a igreja que Josafá congregava, repita comigo no 3, 1, 2, 3, a igreja que Josafá congregava, mais uma vez, agora você vai mudar o nome, Josafá vai pôr o seu nome, tá bom? Tipo a igreja que Tamara congregava, se você não quiser falar, é porque você não congrega, só quem congrega, fala, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3, A igreja congregava. Primeiro precisamos entender, o que significa a palavra congregar. A palavra congregar é estar junto, é unir-se, é ligar-se, ou seja, é misturar. Sabe quando os ovos vêm separados na caixinha e você deseja fazer um omelete, o que você faz com eles? Você junta, mistura, bate, e ali o ovo que era pequeno, você não sabe mais o que era maior, você não sabe quem é que está dando gosto, você não sabe quem é mais forte, porque eles estão todos. Então congregar é se misturar, diga para o seu irmão, é se envolver, é ficar junto, é unir-se, diga é chorar, é se alegrar, então é estar unido, sabe, entrelado, entrelaçado, entrelaçado, é misturar-se, envolver-se. Então isso significa a palavra congregar. Então só pode falar que congrega quem está misturado, quem está envolvido, né, porque tem gente que vem uma vez por mês e alguém pergunta onde você congrega, congrega lá na vida com Deus, não, você aparece de vez em quando, você visita, mas congregar é participar do que está acontecendo, é misturar-se, é se envolver com aquilo que está acontecendo no corpo, na igreja. E para nós entendermos o que acontecia na igreja que Josafá congregava, nós precisamos saber quem era Josafá. Em algumas bíblias estão Jeusafá, e outras está Josafá. Mas vamos ficar com Josafá? Amém? Diga comigo Josafá. Quem foi Josafá? Na história bíblica, Josafá foi o quarto rei de Judá. Josafá, ele era filho de um rei por nome de Asa, e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. E quando Asa falece, por hierarquia, o seu filho, por nome de Josafá, aos 35 anos, ele vai subir ao trono de Judá. Ele vai assumir o trono, e quando ele assume o trono, ele também vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele vai dar sequência àquilo que o seu pai deu início. O resultado de fazer o que era reto aos olhos do Senhor, foi que a nação de Judá foi abençoada. A vida pessoal de Josafá foi abençoada. Josafá tinha riqueza, tinha honra e tinha poder. E Josafá era um rei temido em toda a Judá. Ou seja, quando ele assume o reinado lá, ele não tinha inimigo, diga, ele não tinha inimigo. Já prestou atenção que quando nós iniciamos a fazer a vontade de Deus, não aparece o inimigo, mas quando nós continuamos. Porque é só você fazer o que Deus está te pedindo, é só você agradar a Deus, que os inimigos aparecem. Mas quando você não faz o que é reto aos olhos do Senhor, quando você não obedece, quando você não anda nos caminhos, nem no estatuto, parece que não tem impedimento, parece que o inimigo... É só a gente andar no prumo, andar na reta, não fazer curva, é só a gente começar a agradar a Jesus, que os inimigos aparecem. O texto vai dizer que todos temiam a Josafá, o seu reinado, era um reinado de excelência. Todos que se aproximaram dele, teve bênçãos, teve honra, teve riquezas. E o texto vai dizer que o reinado de Josafá durou 25 anos, 25 anos reinando com excelência. 25 anos fazendo o que era reto aos olhos do... Foi através de Josafá que os reinos estabeleceram paz, porque o reino norte e o reino sul, eles eram intrigados, eles eram brigados por causa de uma divisão que houve depois da morte de Salomão. Só que através de Josafá foi estabelecido paz. E eu quero já profetizar que a sua vida não é um acaso. Deus te escolheu para estabelecer paz entre as famílias, paz entre as pessoas. Você não é causador de contenda, você não é causador de intriga, você é um agente de paz. Através de Josafá foram fechados todos os templos que existiam na época, templos de prostituição, templos que levantavam esculturas a outros deuses, a que adorava Baal. Todos os templos de idolatrias e prostituição foram fechados no reinado de Josafá. E eu te faço uma pergunta, com esse tempo que você tem de crente, quantos lugares já foram fechados pela sua oração, pelo seu posicionamento? Hã? Quantos lugares foram alcançados e fechados? Lugares que não enalteciam o nome do Senhor, lugares que não traziam paz, mas traziam discorda, foram fechados através do seu posicionamento, através da tua vida. Então, no reinado de Josafá, irmãos, ele trouxe paz, e ele fechou, irmãos. Porque se o cristão soubesse o poder que ele tem. Irmãos, eu falo isso de testemunho vivo. Os irmãos acompanharam o nosso processo, quando na frente da nossa casa abriu uma tabacaria. Irmãos, foram três meses que Deus nos testou, mas foram três meses que nós ficamos crentes, que nós viramos crentes, nós oramos. Todas as vezes que eu chegava do culto, era uma perturbação na porta da minha casa, irmãos. Era aqueles funk, proibidão, sabe? Que é daquelas alto escala, denegrino, que te enoja. Porque crente, irmãos, que escuta essas músicas e não sente nojo, está longe do Espírito, está longe da presença. Irmãos, tinha vez que nós perdíamos a paz. Quantas vezes eu descia para falar para o moço, abaixa esse som. Respeita. Quantas vezes minha sogra ia para casa e não conseguia dormir, nós não dormíamos em paz. Até que nós aprendemos que a nossa arma não era bater boca, não era gritar, não era fazer contenda, mas era orar. E nós começamos a orar. Senhor, feche esse estabelecimento, porque esse estabelecimento não está trazendo paz. Os nossos vizinhos precisam dormir em paz. A minha vizinhança é só de pessoas idosas. Senhor, eu não aceito isso. A minha mãe ainda estava viva, irmãos. Ela dormia no quarto da frente, ela não conseguia dormir. E aquela inquietação, até que um dia Deus cessou, e Deus fechou aquele ambiente. E todos eles ficaram sabendo que foi fechado, porque na frente deles tinha um casal de pastores que estavam orando. Porque quando fechou, eles falaram, está vendo? Vai abrir comércio na frente da casa de pastores. Deus não deixa. E nós começamos a orar. Aí, diga assim, ficou tudo em paz. Só que Deus não gosta de deixar a gente... Acomodado. Deus me envia uma vizinha. Não é mais embaixo, agora é em cima. E ela começava das sete da manhã, irmãos, até o outro dia. E eram aquelas músicas que eu já não suportava. Você não querendo, entra na sua cabeça. E às vezes você canta o louvor, vem aquela... E quanto mais ela me via, mais ela provocava, irmãos. Parece que era algo maligno. Era Deus testando. Até que um dia, irmãos, nós orando, orando, Senhor, leve essa mulher embora. Eu falava assim, Jesus, ou o Senhor salva ela, ou o Senhor manda ela embora para outro lugar. Porque nós precisamos de paz. A gente não conseguia estudar. A gente não conseguia fazer live. Na hora da live, na hora que o Alex sentava para estudar, parece que o cão ia lá e dizia, liga o som, liga o som. Irmãos, era uma perturbação. E nós começamos a orar. Até que um certo dia, Deus me usou para falar com ela. E eu desci lá e disse assim, vizinha, nenhum momento, nenhum momento eu orei para Deus fazer, ao contrário do que não salvar a tua vida. Eu estou em oração pela tua vida. A minha casa está em oração pela tua vida. E Deus está dizendo que Ele está livrando a tua casa porque tem alguém orando. E ela ali, ela começou a dizer, olha, eu sou desse jeito porque eu sou revoltada com o meu pai. O meu pai é pastor de igreja. E quando a minha mãe estava enferma, ele traiu a minha mãe no leito de morte, que não sei o quê. Eu sou revoltada. O meu desejo é matar o meu pai. Eu entendi a revolta que ela carregava. E eu disse assim, olha, nós estamos orando para que você tenha paz. Você precisa de paz. E a minha vontade era assim, você precisa de paz para me dar paz. Mas eu não podia falar isso. Até que depois, irmãos, a gente vê o carro de mudança. Ela saiu na noite, sabe, nas escondidas. E nós vencemos. Até que Deus colocou pessoas cristãs naquele lugar. Então, se você aprender a orar pelo lugar, porque quem chegou primeiro foi você, então estabeleça o Deus que você serve. ore. Então, Josafá, no seu reinado, ele fechou todos os templos que eram levantados a deuses estranhos, a todos os templos que eram usados para prostituição, para idolatria. Ele fechou. Então, na tua presença, o inferno tem que recuar. Na tua presença, o inferno tem que bater em retirada, irmãos. Não dá para ficar você em um inferno. Tem que sair ao inferno. não é você. Não é você que tem que mudar daquela casa. Não é você que tem que mudar daquele bairro. O que tem que sair de lá é a potestade, os principados das trevas. É. A começar a orar para Deus salvar, para Deus libertar. Não vai ser necessário você sair. Só que mesmo o Josafá tendo, irmãos, um reinado maravilhoso, ele teve alguns deslizes. Diga para o seu irmão, diga, nem tudo é perfeito. e nem você é perfeito. Diga para ele. Josafá teve um deslize. E qual foi o deslize? Ele inventou fazer aliança com pessoas erradas. O texto vai dizer que o rei de Israel por nome de Acabe, conhece Acabe? Não queira conhecer não. o rei Acabe era o rei de Israel e Josafá o rei de Judá. Eles promovem uma aliança dizendo, vamos se ajuntar para a gente ir até Ramote destruir, tomar posse. Você é forte, eu sou forte. Aí Josafá, como era reto aos olhos do Senhor, disse assim, fechado. Mas antes, vamos consultar ao Senhor? Aí Acabe vai dizer assim, bora. Só que meus profetas são os profetas de casa, os profetas de Baal, os 400 profetas que sentam na minha mesa. Aí Josafá diz assim, pergunta a eles se é para a gente ir ou não. Olha, irmão, sabendo... Porque tem crente que não quer orar, mas quer ver o horóscopo. Sorte no amor. Sabe o que é errado, mas faz. É igual Josafá. Consulta aí, consulta aí, aí. Os profetas falavam sempre a mesma coisa. Pode ir, a guerra está ganha. Deus dará a mão de vocês. Aí Josafá está dizendo assim, olha, mas eu tenho um profeta. Aí Acabe se levanta e diz assim, ó, o profeta que você tem, eu não gosto, não vou com a cara dele. Porque ele só profetiza contra mim. Ele só fala contra mim. Ele nunca fala coisas boas. A pessoa está desviada, a pessoa está afastada de Deus e quer ouvir coisas boas. Porque Acabe era um rei desviado dos preceitos de Deus. Aí o texto vai dizer que ele faz parceria com Acabe. E aí ele manda chamar um profeta Micaías. só que Micaías vai falar aquilo que Deus quer falar. Quando Micaías chega, ele diz, profetiza aí o que nós devemos fazer. Aí Micaías vai dizer assim, olha, vocês podem ir até aí, Deus vai dar vitória, mas eu quero dizer uma coisa para tu Acabe, prepara o sepultamento, porque você não volta. Aí Acabe diz assim, eu não estou dizendo, ele não vai com a minha cara. só profetiza coisas contra. O texto vai dizer que quando eles vão para a guerra, irmãos, Josafá faz de tudo para proteger Acabe. Só que quem falou foi Deus e ninguém escapa das mãos de Deus, irmãos. Quando ele tenta fugir, aparece um lançador com uma lança e fere Acabe. Era Deus dizendo assim, olha, o que eu falo eu assino embaixo, o que eu falo eu cumpro e por isso que Deus está dizendo, escuta a voz dos profetas. Eu sei que está difícil, aleluia, a geração de hoje está comprometida com a mesa de Acabe, mas ainda tem Micaías que não se prosta, tem Micaías que fala a verdade, todo a quem doer, ele fala aquilo que Deus quer, ele fala aquilo que o povo não quer ouvir, mas aquilo que o coração de Deus deseja ao povo. e ele não volta, ele morre, porque quem falou, quem falou, quem falou, o que Deus falou, ele não volta atrás, nós voltamos atrás com a nossa palavra, mas Deus não volta atrás com aquilo que ele fala, aí o reinado dele vai prosseguindo em vez dele aprender com esse deslize, não, porque a gente é assim, uma lição não é boa, tem que ter outra, a gente tem que quebrar a cara de novo, aí mais tarde ele vai se unir com uma parceria com Acasias também, que agora Acasias está no lugar de Acabe, porque Acabe morre, Acasias é rei de Israel e aí ele vai unir, aí Acasias chega com um projeto e diz assim, Josafá, você é muito rico, se unir a sua riqueza com a minha riqueza que eu herdei do meu pai, a gente pode fazer uma frota de navios, vamos construir uma frota de navio, para que? Para esses navios mercadantes ir buscar o ouro de orfio, o ouro que está escondido, aí o coração daquele que não busca consultar ao Senhor, se eleva, porque em meio aos projetos grandes, a gente não quer buscar confirmação, porque a gente tem medo de perder a oportunidade, Deus está falando com alguém aqui, em meio aos projetos encantador, para que pedir? É tão grande, Deus prometeu, mas será que é o tempo, será que é a hora, será que é a pessoa certa? Cuidado, cuidado com os projetos grandes, consulta a Deus primeiro, aí eles vão construir uma frota de navio, eles constroem, mas constroem sem consultar a Deus, e o que acontece, Deus vai quebrar os navios, porque Deus quebra navios de quem não consulta a sua vontade, mais uma vez, Deus repreende Josafá dizendo, não teima em fazer nada sem mim, vocês fazem cara de espanto, parece que eu estou contando história, mas está na Bíblia, 2 Cronicas 20, capítulo 20, verso 36, o texto que nós lemos, e aliou-se com ele, para fazerem navios, que fossem para Tarsis, e fizeram os navios em Ezion Geber, verso de número 37, porém Eliezer, filho de Dodava, de Mareza, profetizou contra Josafá, dizendo, por quanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou, quebrou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir, quando nós insistimos em fazer aquilo que o Senhor não aprovou, Deus desce e quebra, Deus é especialista em quebrar navios, olha para o seu irmão, diga, Deus é especialista em quebrar navios, diga, Deus é especialista em quebrar coisas, mas também é especialista em reconstruir pessoas, coisas ele quebra, mas pessoas ele reconstrói, e Deus está dizendo, hoje é oportunidade de trazer para o centro da minha vontade, hoje é noite de trazer de novo para o alinhamento, não saia sem orar, não faça sem consultar, não compre, não entra em sociedade sem consultar primeiro ao Senhor, depois fica chorando que o navio quebrou, mas não consultou, olha para o seu irmão, ore antes, tudo isso está acontecendo no reinado dos 35 anos que ele vai reinar, 25 anos que ele vai reinar vai acontecer tudo isso, vai acontecer glória, mas vai acontecer deslize, é normal na vida de qualquer um, ninguém tem só uma história de glória, nós temos também histórias de derrotas, de tristeza, só que no próximo ao final do seu reinado vai acontecer algo que nunca tinha acontecido e é isso que a igreja precisa se preparar para viver guerras que nunca houve, para entrar em batalhas que nunca lutou antes, vai acontecer algo que nunca havia acontecido no reinado de Josafá, pergunto o que? os inimigos vão se unir para destruir toda a Judá, esses inimigos que temiam a Josafá agora pegaram coragem para o destruir, e o nosso inimigo chamado Satanás é tão ousado irmãos, quando nós achamos que ele parou, que ele não tem força, ele se levanta para o ataque, mas o Senhor é conosco, ele nos prometeu que seria conosco, aleluia, Satanás pode vir com garmas, com soldados, com aleluia, ameaças, mas a promessa do Senhor é eu vou na frente desbaratando, eu vou na frente aplainando os caminhos, eu vou na frente endireitando, eu vou na frente destruindo o inimigo, o texto vai dizer que agora próximo ao final do seu reinado sucedeu depois disso, depois de tudo isso que eu contei para vocês, os filhos de Moab, os filhos de Amon e com ele outros os amonitas vieram a pelejar contra Josafá, os amonitas, os edomitas e os moabitas se reúnem para invadir Judá, essa invasão vai acontecer irmãos, de última hora, os inimigos estão se preparando, só que em Judá está tudo em paz, em Judá está todo mundo cultuando, adorando, está indo para os cultos, mal sabendo que do outro lado tem alguém nos bastidores armando um plano, só que antes do plano do inimigo chegar a acontecer, tem Deus para intervir, tem Deus para repreender, tem Deus para quebrar, ô irmãos, tudo que está sendo oculto planejado contra a tua vida, todos os bastidores que está rolando o teu nome dizendo vamos destruir, vamos vir com mais força, Deus está dizendo pode até ir, mas não vai tocar em um fio de cabelo, não vai mexer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a igreja tem dono, a igreja tem dono e esse dono é ciumento, esse dono ele é o Senhor dos exércitos, eles estão vindo com força, diga que estão vindo com força, olha o verso de número 2 então vieram alguns que deram aviso a Josafá 2 Cronicas 22 olha o que vai dizer então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo vem contra ti uma grande multidão diga aí eles estão próximos diga assim eles estão chegando ou seja eles chegam de surpresa para não dar para a igreja se preparar só que a igreja já se prepara por lutas que ainda não aconteceu ninguém pega a igreja de surpresa mas a igreja que ora a igreja que jejua a igreja que ouve a voz a igreja que ama a palavra ninguém pega de surpresa o povo que está se preparando irmãos pergunta para o seu irmão o que você está fazendo neste culto o que ele respondeu se preparando para que não sei como vai vir não sei quem ele vai usar mas pode vir pode vir pode vir pode vir pode vir eu sou pequena mas eu tenho um Deus grande eu sou pequena mas eu tenho um pai podem até tocar mexer comigo mas quero ver mexer com meu pai se lembra de Ezequias se lembra de Ezequias eu lembro também você que está chorando na ponta do altar dizendo Deus a carta chegou de ameaça eles estão invadidos Deus eu vou morrer eu não queria morrer cadê as promessas Jesus eu não tenho casa própria ainda o Senhor prometeu ai Jesus ai ele começou a chorar na ponta do altar dizendo é o fim nós vamos morrer esmagado eles vão esmagar a gente porque o exército deles é terrível são 185 mil homens nós não temos armamento para tudo isso imagine um homem chorando imagine um homem um homem chorando Deus na ponta do altar ai está chorando ai quem entra no palácio profeta Isaías e profeta é assim porque está chorando está com medo do que o que está acontecendo a carta que carta Ezequias a carta de afronta que está escrito na carta entrarei e destruirei este povo farei este povo comer esterco de pombo farei este povo tomar urina de animais e é e o que mais você quer ouvir mais Isaías pega a carta e diz assim recomponha-se que é profeta assim engole o choro para quem que foi que eles mandaram a carta de quem é o povo o povo não é seu está chorando por antecipação o povo não é seu você só lidera esta carta não é para você Ezequias esta carta é para Deus então deixa Deus resolver olha para esse irmão diga para de sofrer por antecipação deixa Deus resolver diga para o seu irmão você tem dono rasgue esta carta de afronta e prepara o cântico de vitória oh meu Deus ele vai oh irmão sabe o que Deus está dizendo vai dormir tranquilo sem tomar rivodril sem tomar medicamento porque enquanto você dorme ele desce no acampamento do inimigo e ele não precisa de exército ele não precisa de lança ele não precisa de carta de ameaça um anjo um anjo foi o suficiente para descer no acampamento e destruir 185 mil homens essa ameaça essa afronta o que é isso para Deus o que que é isso Renata a igreja tem dono a igreja tem dono a igreja tem dono Deus está descendo em alguns acampamentos tá Deus vai calar a boca de alguém que falou Deus vai Deus vai parar reuniões Deus vai entrar lá vai onde ele desce ainda antes que houvesse dia eu sou e não há quem possa escapar das minhas mãos operando eu operando eu quem impedirá quem tentará contra os escolhidos de Deus quem acusará se é ele quem nos aleluia ele que nos defende quem tentará contra o braço forte do nosso Deus irmãos olha para esse irmão e diga o que que é isso para ele tá vindo todo mundo contra Josafá e eles não tiveram tempo para se preparar só que de quem é o povo e a igreja que Josafá congregava parece um pouco com a vida com Deus aí eu vou repetir a igreja que Josafá congregava parece parece um pouco com a igreja vida com Deus pergunta por que porque a igreja de Josafá era uma igreja que orava olha o verso de número 3 então Josafá temeu ele teve medo quem não teria medo irmãos são 3 reinos se unindo para vir contra 1 diga são 3 contra 1 então Josafá temeu e quando ele tem medo ele não vai pedir ajuda para as influências ele não vai pedir ajuda para o delegado ele não vai pedir ajuda para os irmãos porque tem crente que é ousado manda manda que eles resolve quem resolve é Deus irmão fica na mão de Deus e fica na mão deles não a mão de Deus é misericordiosa deles não ele não vai ele era o rei ele tinha várias influências tinha ministros ele tinha armamento ele tinha sabe toda como eu posso as milícias a favor dele porque ele era rei só que quem governava quem liderava quem regia não era a mão de Josafá porque o que nós não podemos se esquecer que quando nós chegamos no trono nós precisamos olhar para quem nos colocou lá e não se esquecer que o mesmo que coloca também tira e tudo que Deus nos dá para fazer a honra e a glória tem que ser dada ele teve medo e sabe o que ele vai fazer ele vai pôr-se a buscar ao ou seja a igreja que Josafá congregava é uma igreja que tinha oração repita comigo tinha oração e a oração irmãos é a chave de tudo é a chave que abre é a chave que fecha a oração é poderosa quando ela é feita em Deus e a igreja que Josafá congregava era uma igreja que o era uma igreja que o olha o que Marcos 11 24 vai dizer sobre a oração Marcos 11 24 vai dizer por isso vos digo que todas as coisas que perdirdes se você crer você vai receber e vai tê-las em suas mãos olha o que Jeremias 29 e 12 vai dizer sobre também a oração a igreja que ora Jeremias 29 e 12 glória a Deus então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos verso de número 13 e buscar-me eis e me achareis quando me buscades o segredo não é só buscar mas é ter o coração aplicado em buscar ao Senhor primeiro João capítulo 5 verso de número 14 olha que João vai escrever e esta é a confiança que temos nele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos a nossa confiança está nele e se eu pedir segundo a vontade dele vai ser ouvida a igreja que Josafá congregava era uma igreja que orava segundo a igreja que Josafá congregava era uma igreja que jejuava era uma igreja que je olha a segunda crônica 20 capítulo ainda de capítulo 20 verso de número 3 então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o que? e apregou o que? e o que que é o jejum irmãos? o jejum é a gente quebrar o jugo o jugo do que? daquilo que nos prende jugo é tudo aquilo que nos aflige tudo aquilo que nos prende pode ser que hoje você está amarrado a um jugo de enfermidade que te prende a um jugo de um vício que te prende mas através do verdadeiro jejum é desatado os jugos os decretos são rasgados olha o que Isaías capítulo 58 e verso 6 vai dizer a respeito do jejum irmãos proventura não é este o jejum que eu escolhi que solte as ligaduras da impiedade que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre e os oprimidos e despedace todo o jugo quando Josafá coloca o povo para jejuar ele estava dizendo esse jugo que nos oprime essas ligaduras que nos atam a derrota está sendo despedaçada está sendo quebrado olha o verso de número 7 que vai dizer proventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casos pobres abandonados quando vires o nu e cubras que não te esconda da tua carne verso de número 8 então depois disso quando a congregação estiver jejuando romperá a luz como a alva e a cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda verso de número 9 então clamarás e o Senhor te responderás gritarás e ele vai dizer eis-me aqui eis-me aqui quem está dizendo eis-me aqui é o Senhor quando a igreja ora e jejua quando a igreja sai do jugo as ataduras é quebrada quando nós clamarmos o Senhor vai aparecer e vai dizer eis-me aqui e pede 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 eu tirarei do meio de ti o jugo e estender do dedo se falará iniquamente ou seja o jugo é quebrado e a justiça do Senhor é realizada diga diga para o seu irmão quer vencer a guerra ora jejua porque depois que você fazer isso você tem carta branca cheque em branco aí Jesus vai dizer pedes o que queres o que vocês querem que eu faça eis-me aqui eu estou para vocês a igreja a igreja que Josafá congregava a igreja que tinha oração que tinha jejum e também era uma igreja que tinha comunhão e o que é ter comunhão é estar no mesmo propósito comunhão é se ligar é se unir na guerra independente de quem é que precisa do socorro eu me uno a Bia se a Bia precisa de socorro eu me uno a ela porque eu estou correndo ela unindo a ela eu também estou sendo socorrida pelo Senhor quando eu socorro a aju em oração quando eu me uno a aju em oração aquilo que eu preciso eu também estou sendo atendida e a comunhão a cononia que o Senhor requer de nós fará a gente vencer batalhas sentindo a mesma dor olha o verso de número 4 e Judá se ajuntou para que para que eles estão unidos em comunhão para pedir socorro e através deles todas as vizinhanças todas as cidades vieram para buscar o quando há comunhão na igreja os demais estão de olho estão dizendo eu vou me unir a eles eu vou me unir a eles porque é uma igreja forte que tem comunhão uns com os outros eles oram no mesmo propósito eles oram com o mesmo a mesma intensidade independente de quem vai ser abençoado o importante é que nós estamos orando a igreja que Josafá congregava era uma igreja que orava era uma igreja que jejuava era uma igreja que tinha comunhão e era uma igreja que a palavra de Deus estava em seu coração olha o verso de número 6 e disse Josafá ah Senhor Deus dos nossos pais proventura não és tu Deus nos céus pois tu és dominador sobre todos os reinos e na tua mão há força e poder e não há quem possa te resistir ele está orando a palavra ele está dizendo Deus dos meus pais o Deus que se revelou aos meus pais aos meus antepassados o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que me livrará das mãos dos meus inimigos a palavra me garante a palavra me disse a palavra me garantiu que a mão do Senhor é poderosa que há poder no Senhor e não há poder das trevas que possa resistir as mãos do nosso Senhor Salmo 119 verso de número 11 olha o que vai dizer Salmo 119 verso de número 11 escondi a tua palavra no meu para eu não percar contra Salmos 40 verso de número 8 olha o que o salmista vai dizer deleito-me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu a tua palavra está dentro do meu coração provébios 3 verso de número 1 olha que Salomão vai declarar filho meu não te esqueças da minha palavra da minha lei e o teu coração guarde os meus Deus a igreja que a igreja que Josafá congregava era uma igreja que orava era uma igreja que jejuava era uma igreja que tinha comunhão e era uma igreja que guardava a palavra no seu coração também era uma igreja que tinha confiança em qual era a confiança deles era em Deus olha o verso de número 7 de número 12 do capítulo 20 ah Deus nosso proventuras não os julgarás porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que faremos porém os nossos olhos estão postos não sabemos o que vamos fazer não sabemos como enfrentaremos mas uma coisa nós sabemos a nossa confiança está posta em ti os nossos olhos está posto em ti em meio a crise em meio ao desespero em meio a afronta em meio a ameaça eu confio em ti ou o salmista vai dizer uns confiem em carros e cavalos mas nós faremos menção do nome do a nossa confiança está no entregue o teu caminho ao Senhor confia nele e o demais e o restante ele fará a nossa confiança tem que estar no olha para o seu irmão diga em quem você tem confiado a igreja que Josafá congregava era uma igreja que orava uma igreja que jejuava tinha comunhão a palavra estava no coração a confiança estava em Deus e era uma igreja que tinha sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo porque em 2 Cronicas capítulo 20 verso de número 14 vai dizer que depois que eles oram depois que eles jejuam depois que eles guardam a palavra no coração ou eles estão perto eles estão sensíveis a ouvir a voz aí o texto vai dizer que então só depois de orar depois de jejuar depois de estar em comunhão depois de amar a palavra Deus vai falar então vem o Espírito do Senhor no meio da congregação porque no meio é o lugar dele o meio fala dele o meio aponta pra ele o meio fala aleluia dele que desce ele está no meio da igreja ele está no meio dos louvores ele está no meio ele é o centro ele é a centralidade de tudo não há pra vencer guerra sem ele no centro então o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel filho de Zacarias disse dai ouvidos a todos Judá e vós moradores de Jerusalém e tu ó rei Josafá a mensagem foi igual pra todos a mensagem foi pro reino foi pros moradores e foi para o rei a mensagem foi para dai ouvidos assim o Senhor vos diz não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão porque a peleja não é vossa senão de Deus amanhã vocês vão descer e vão tomar posse aleluia porque o Senhor é convosco o Senhor é convosco o Senhor é convosco ainda que a direção que Deus nos dê parece loucura eles estão vindo com armamento pesado com lance escudo e o que Deus dá a Josafá tem adorador aí chama os adoradores porque essa guerra não vai ter luta corporal porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue a nossa luta é contra as potestades é contra o inimigo na atmosfera espiritual ei Josafá nessa guerra você não põe a sua mão nessa guerra não vai ter sangue nessa guerra não vai ter arma nessa guerra vai ter adoração se tiver adorador reúna os adoradores porque adorador é diferente de cantor cantor canta canções adorador adora Deus adorador chama Deus para o ambiente ainda que pareça loucura diga o seu irmão ainda que pareça loucura o que Deus vai te pedir diga assim ainda que pareça loucura o que Deus vai pedir para o nosso pastor obedeça obedeça porque é a direção certa é a direção certa alguém vai dizer é louco é louco e Deus está dizendo é não é a minha direção é loucura pastor não é não é a direção de Deus e se Deus falou e se Deus falou irmãos eu confio se prepara pastor porque Deus vai te pedir uma loucura por esses dias mas tenha certeza que este povo está junto contigo nós vamos até ter medo mas nós vamos confiar porque se foi Deus quem falou quem vai ser o primeiro quem vai ser o nessa guerra não vai ter luta corporal não porque a igreja que Josafá congrega é uma igreja que ora que jejua que tem comunhão que guarda a palavra no coração uma igreja que confia em Deus é uma igreja que tem sensibilidade ao espírito e é uma igreja que tem humildade para receber a mensagem porque não adiantaria Deus falar e eles não ouvir a mensagem ouber Deus fala vocês escutam mas não ou aí vocês tem que voltar de novo para o processo oração jejum comunhão aí quando chega a mensagem aí é dura aí Deus está dizendo se não ouvir a mensagem humildade para ouvir e por em prática vai voltar para o começo da fila olha para o seu irmão e diga obedece por favor porque eu não quero te ver no começo da fila novamente diga eu quero te ver sair dessa fila eu diga para ele obedece a mensagem e sai dessa fila só que tem um segredo aqui quem vai à frente da batalha é os filhos de Coate são os coatitas os cantores mais importantes aqueles que foram consagrados para isso porque não adianta Deus dar a direção e a gente colocar qualquer pessoa tem que ter um preparo Deus está dizendo não é qualquer um que vai na frente da batalha é quem está acostumado a tocar o meu coração é quem tem intimidade comigo porque cantar todo mundo canta agora louvar ao Senhor tocar o coração de Deus trazer Deus para o ambiente é só para o adorador olha para o seu irmão e diga tu és adorador ou tu és apenas um cantor os coatitas irmãos eram os filhos de corais sabe quem era corais primo de Moisés eles foram separados por Deus através de Moisés para exercer a adoração eles eram eles eram os levitas originais eles exerciam atividades ligadas ao culto levita é todo aquele que exerce algo que está ligado ao culto aquele que serve aquele que monta aquele que desmonta aquele que apaga a luz aquele que fecha é um levita da casa do Senhor porque ele está exercendo algo que está ligado ao culto e o texto vai dizer no verso de número 18 então Josafá se prostou com o rosto em terra e todo Judá depois que eles ouviram a voz de Deus eles vão se prostar em terra e eles vão se lançar perante o Senhor adorando ao Senhor e pela manhã verso de número 20 e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa e saindo eles pois em pé Josafá e disse ouvi-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis credes em Deus vocês estarão seguros do inimigo credes nos profetas que Deus levantou e vocês serão prósperos porque no vale da ameaça eu vou transformar no vale da bênção e só prospera quem escuta a voz do profeta o que o profeta falou essa guerra não é de vocês essa guerra é do Senhor porém confia nele entrega pra ele adora ele e ele fará você descansar e olha o que vai dizer e aconselhou o verso de número 21 e aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa era pra louvar quem? não era pra louvar a Josafá não era pra louvar a Jaziel que foi o que profetizou não não era pra louvar a inteligência humana o louvor era pra majestade santa e quando Deus dá uma ordem Deus não dá ordem pela metade tudo que Deus pede Deus dá instrução Deus dá o material Deus dá tudo então quando Deus pede pra Josafá colocar os cantores os coatitas os coraritas na frente Deus além de exigir quem vai adorar Deus também dá a canção porque a canção não é pra homens a canção é pra Deus e a canção está na tua Bíblia qual era a canção? não era uma canção de muitas palavras não era uma canção com muitas melodias mas era uma canção que atingia o coração de Deus e qual é a canção? a canção é muito simples coloca os cantores na frente e eles vão louvar a majestade santa dizendo louvai ao Senhor porque a sua bondade dura para sempre louvai ao Senhor porque a sua bondade dura para sempre louvai ao Senhor porque a sua bondade dura para sempre louvai ao Senhor porque a sua bondade dura para sempre irmãos imagine a cena três aleluia exércitos uma grande multidão subindo a ladeira e quem está descendo? porque só desce quem está aleluia confiando porque para subir primeiro tem que descer o inimigo está subindo mas ele não entende de posicionamento quem entende é a igreja o inimigo está subindo mas a igreja está descendo o inimigo está subindo mas a igreja está descendo e o que a igreja está trazendo? não tem arma não tem lança não tem capacete não tem coraça mas tem adoração e o que eles estão falando? louvai ao Senhor porque a bondade dele dura para sempre irmãos imagine o inimigo subindo e a igreja descendo o inimigo subindo e a igreja descendo a cada passo eles diziam louvai ao Senhor porque a sua bondade dura para sempre louvai ao Senhor porque a sua bondade dura para sempre depois que eles adoram para nós encerrar o verso número 22 e ao tempo que começaram com júbilo o louvor o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os da montanha de Sei que vieram contra Judá e eles foram desbaratados enquanto o povo descia louvando ao Senhor Deus desce no meio deles e coloca a emboscada Deus arma ciladas eles começam a lutar contra o outro eles começam a auto-se destruir eles começam a matança enquanto a igreja desce louvando o inimigo está se matando sozinho não vai precisar não vai precisar pôr a mão não vai precisar tocar não vai precisar falar é o louvor que vai chegar é a adoração que vai chegar e a adoração é louvai ao Senhor porque a sua bondade dura para sempre Deus desbaratou confundiu o inimigo e olha que o verso número 24 vai dizer ah entretanto chegou Judá atalaia do deserto e olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum deles escapou nenhum deles escapou nenhum deles escapou credes no Senhor teu Deus e estarás seguro credes nos profetas e prosper todo exército ganhador tem por direito levar os despojos a riqueza do inimigo sabe quantos dias em Mansônia a congregação de Josafá usou para levar para ajudar os despojos dos inimigos três dias três dias carregando ouro três dias carregando prata três dias carregando veste e alguém dizia não vai parar não não vai parar não porque quem deu quem deu é uma fonte inesgotável ha 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 vamos tomar posse é nosso é meu é nosso é meu há uma prosperidade de Deus chegando para quem obedece porque no vale da ameaça Deus converterá no vale da benção verso de número 25 e vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e se acharam neles fazendo a cadáveres em abundância como também objetos preciosos e tomaram para si tanto que não podia levar mais três dias saquearam o despojo porque era muito e ao quarto dia se ajuntaram no vale de Iberaca porque ali louvaram ao Senhor por isso chamaram aquele lugar vale de Iberaca até o dia de hoje o vale da ameaça se tornou no vale da benção porque Iberaca Iberaca fala lugar de benção lugar de grandeza lugar de providência é no lugar no vale da ameaça que Deus fará você voltar com a benção a igreja continuará de pé porque o Senhor é quem nos guarda estamos debaixo de uma palavra crede no Senhor teu Deus e Ele te guardará crede nos profetas dessa casa e vos prosperareis se coloque sobre os seus pés olha para o seu irmão diga o Senhor é contigo não diga diga mais forte diga o Senhor é contigo diga estamos de pé e vamos descer e a adoração será a nossa arma de guerra enquanto eles adoravam Deus destruia o inimigo enquanto você adora aqui tem decretos do inferno caindo por terra enquanto você adora aqui tem laços do inimigo sendo destruído enquanto você adora aqui Deus está dando vitória para você é noite de vitória é noite de voltar com os despojos em mãos é noite de voltar com a recompensa de quem obedece o inimigo está dizendo morreu morreu não estou de pé estou de pé e estou adorando estou de pé e estou adorando você pode aplaudir a Jesus amos 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 Obrigado.